E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, hoje eu tô muito de boa, por quê? Não sei! Hoje galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma experiência aqui em casa que eu sempre tive muita vontade de fazer, sabe? E eu não podia fazer essa experiência quando eu morava com a minha mãe Agora que eu moro sozinho, eu posso pegar e fazer essas artes, essas maracutaia aqui dentro da minha casa E mano, o que eu vou fazer hoje? Eu tô com uma máquina de fumaça Isso mesmo, uma máquina de fumaça, sabe? Aquelas igual aquelas de festa de aniversário, de casamento, balada, sei lá Mano, o negócio sai muita fumaça, galera, é sério, sai muita fumaça Ó, pra vocês terem uma ideia, essa é a máquina de fumaça E eu vou deixar ela aqui no banheiro pra pegar e soprar aqui dentro de casa Vamos ver o jeito que vai ser na hora que ligar o negócio Eu vou pegar e vou ligar ela daqui de cima Vamos ver se a gente consegue encher a casa inteira de fumaça Eu só vou pegar e trancar aqui meu quarto, né? Porque vai que enche de muita fumaça e depois eu não consigo arrancar Aí galera, se eu não conseguir tirar, eu vou ter que dormir no meio da fumaceira E isso não vai dar muito certo Então eu vou trancar meu quarto Tranca o quarto Pronto, quarto tá trancado, já fica mais tranquilo Ah, quer saber? Eu vou fechar isso aqui também Ah, se não é muito espaço, né? Pra encher de fumaça, né mano? Não precisa tanto É verdade Vamos pegar, vamos ligar a máquina aqui em cima Eu vou ligar ela daqui de cima Depois eu vou descer lá pra baixo Vamos ver o tanto de fumaça que vai fazer lá pra baixo Mano, tô ansioso pra ver o resultado disso aí Bom, vamos começar então só lembrando de uma coisa Você que gosta dessas atrapalhadas aqui, ó Que eu faço Já se inscreve aqui no canal Porque todo dia tem vídeo novo Meio dia tem vídeo novo aqui no canal Então se inscreve Porque amanhã tá saindo vídeo novinho em folha Aqui pra você, beleza? Bom, vamos começar esse negócio Tava faltando alguém aqui, né? Que eu trouxe pra participar dessa armada aqui Vem meu filho Vem, tá esperto Você vira a escada, vocês viram? E aí, mano? Você tá de boa? Hoje nós vamos fazer uma experiência aqui dentro de casa Nós vamos fazer sair muita fumaça daquele banheiro ali, gente E você nem sabe da melhor Tem um controlinho Esse controlinho aqui É o controlinho que gerencia a fumaça Vai ligar Esse controlinho aqui, galera Através dele eu consigo acionar E o negócio vai começar a guspir Aquela fumaceira Vamos ver se vai dar certo Se liga aqui do jeito que funciona Eu vou apertar esse botão aqui E vamos ver se já sai fumaça Caramba E agora desliga Tá pegando fogo, bicho? Gente do céu Que fumaceira, meu irmão Sucena aí, rapaz Você vai cair dentro de cima Mano O negócio faz muita fumaça Meu, você viu toda fumaça O que faz, Jack? Você é louco? Bom, vamos apertar isso aqui de novo E vamos fazer a casa ficar cheia de fumaça Cheia mesmo Mano, já tem uma fumaceira aqui Só de ter ligado uma vez Vamos continuar soltando a fumaça E ver o negócio encher Eu acho que eu tenho que arrumar isso aqui melhor Ai, meu Deus Agora sim, hein? Tira aqui do céu Olha a fumaceira, Jack Gente do céu, Jack Tá muita fumaça Tá muita fumaça, Jack Lembrando, galera Que essa fumaça não faz mal, tá? Senão você já estava lá fora, meu irmão Bom, não sei se está dando para mim ver E o jeito que está o negócio Eu sei que o aparelhinho ali Ele vai dar umas esquentadas, sabe? Então a gente tem que ir soltando a fumaça Aos poucos Mas, de pouquinho em pouquinho A gente chega lá Tipo, ele vai esquentando, sabe? E aí tem que ir aos poucos Olha o jato de fumaça Que esse negócio faz, mano Faz muita fumaça, velho Vai virar uma fumaceira do meu irmão De aqui pra cá, Jack O Jack tá com medo de eu zoar aí Eu vou pegar ele e sair correndo Caramba, meu filho Tamo junto Tamo junto Dá um beijo aqui Vai lá, moleque Vamos fazer a fumaça sair O negócio é mais cheio de fumaça na casa hoje Mano do céu Se fosse na casa da minha mãe É sério, mano Chinelo, eu ia voar Ia voar chinelo Certeza, mano Vai pra lá a fumaça Mano, sai muita fumaça, mano Caramba Quero ver daqui a pouco O jeito que vai ficar lá embaixo Você fica vendo Lá embaixo o negócio vai ficar louco, hein, mano Ai, meu Deus do céu Está de boa, Jack? Bom, vamos levar um Jack lá embaixo Porque eu acho que está meio perigoso aqui, né, Jack? Você não está vendo nada Vamos levar ele lá Vamos descer a escada, Jack Mano do céu Olha a fumaceira que já está aqui, mano Caramba Mas a fumaceira não chegou aqui embaixo ainda não É, tem mais fumaça para colocar aqui Até encher a casa inteira de fumaça, galera Vai dar um tranco Então, vamos lá Vamos guardar o Jack Jack, vai pra lá, filho Vai lá pro seu quadradinho Tchau, tchau Vamos deixar ele ali, né, mano? Porque ele está meio assustado, assim, com a fumaça, sabe? E a gente não sei Não sei se faz bem pro cachorro deixar ele ficar se assustando desse jeito Vamos subir lá E vamos continuar enchendo esse negócio de fumaça aqui Porque esse botãozinho aqui hoje vai fumegar Mano, tá dando pra ver mais nada aqui Eu sumi na câmera? Quase Quase Caramba Se for pra trás vai sumir Moça Agora sumiu Meu Deus Bom, vamos descer aqui, ó Porque a intenção é encher a casa inteira Então, vamos tacar ali fumaça pra cima, mano Vem comigo, mano Caramba, galera O negócio está cuspindo fumaça ali com força, mano Deu aquela pausinha, sabe? Porque ele vai dando umas pausadinhas Mas, o negócio ali está bombando na fumaça, mano Está bombando Olha o jeito que está aqui em cima Não dá pra ver nada Não dá pra ver mais nada Cadê a maquininha? Olha a maquininha aqui, onde que está? Está aqui, ó Ai, meu Deus do céu Oi Dá-lhe fumaca Ah, não estou conseguindo ver mais nada aqui, galera Já está ficando meio difícil de enxergar Caramba Olha isso Mano, isso aqui vai virar um... Vamos passar aí essa fumaça depois Hum, vai dar trabalho, hein, tio Vai dar trabalho, hein Bom, vamos continuar soltando fumaceira aqui Até a parte de baixo ficar cheia É, está bem difícil aqui o negócio para encher, mano Porque a casa é grande, sabe? Mas, dá-lhe fumacinha, Vino Olha a fumaceira chegando, moleque É, o negócio está fumegando, está fumegando Daqui a pouco eu já estou sumindo aqui Mas, para mim sumir Essa parte aqui tem que ficar cheia de fumaça Sabe o que faltou agora? Falta uma extensão para colocá-la aqui, né Porque lá de cima eu acho que Não vai ser tão fácil encher a casa inteira Soltando só lá de cima Tem que carregar ele para outro lugar Olha isso Olha isso Mano, está saindo muita fumaça do negócio O negócio está com muita fumaceira aqui, galera É sério Muita fumaça Mesmo, muita fumaça, mano Olha ali para cima o jeito que estava ali Não dá para ver nada Não dá para ver nada no negócio, mano Não dá para ver nada Olha que está gostando de fumaceira Meu Deus do céu Aí lá Bizarro, meu irmão Moleque do céu Essa aqui vai virar A casa nos caça fantasma É muita fumaceira, galera Eu estou até com medo, sabe do que? Dos vizinhos achar que está pegando fogo aqui em casa E chamar o bombeiro Já pensou, mano? Olha a cozinha O jeito que está ficando Olha ali em cima Olha o jeito que está o negócio Está ficando um negócio tipo assim Muito bizarro Muito bizarro mesmo, mano Bora lá de novo Eu acho que está carregado, hein Olha isso, mano É bizarro a quantidade de fumaça Esse negócio solta, mano Solta muita fumaça, galera Muita Olha que fumaceira, mano Só faltou uma extensão aqui Para não conseguir andar com isso aqui pela casa Mas, ó Se liga aqui já O jeito que está ficando Aqui Olha isso aqui, mano O que é fumaça, velho? Tem muita fumaça aqui em casa Muita mesmo Vamos lá Está enchendo Mano, a casa está ficando cheia de fumaça Meu Deus do céu É muita fumaça, mano É muita fumaça Olha isso, mano Olha isso Se liga Olha a situação Que ficou o negócio aqui A sala inteira, galera Está desse jeito E a cozinha Se liga aqui na cozinha O jeito que está Para vocês, gente Só para vocês terem uma ideia Malemar Dá para filmar o vídeo Para vocês De tanta fumaça Que tem aqui Tem, tipo Está saindo muita fumaça Bom Vamos ver lá em cima O jeito que ficou Aqui embaixo Vocês já viram Que a cozinha Está um negócio bizarro Isso que a janela ali Está aberta Podia ficar pior, viu? Da sala Não preciso nem falar nada Olha a fumaceira Que está aqui no negócio Tirando, mano O calor que vai dando Na hora que o negócio Vai ter fumaça E lá em cima Vamos ver o jeito que ficou Lá em cima Vem cá Caramba, aqui em cima Está feio o negócio, hein? Está dando para me ver na câmera? Um pouco Sumi Sumi Está sumindo Sumi Sumiu Sumi Está sumindo Meu Deus Agora não dá para ver Nossa Mano, está tudo branco aqui Não dá para te ver, não Não dá para ver nada Entra aqui dentro desse quarto Vem Vem Eu não estou enxergando O bagulho aqui Cadê você? Aqui Olha aqui Olha o jeito que a fumaça Está entrando no quarto Olha aqui, galera Eu sumo Olha isso Mano, o negócio está tipo Muito bizarro Muito bizarro mesmo Esse negócio aqui Tipo, não é normal, mano Pensa você fazer isso Na casa da sua mãe Será que sua mãe te dá uns cola? Ai Sua mãe te arrebenta Você fazer isso na sua casa, mano Ainda bem que eu não fiz isso Na casa da minha mãe, né, galera? Se não Eu não ia estar vivo aqui Para publicar esse vídeo Para vocês Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Da experiência que a gente fez Aqui em casa Muito top Olha a fumaceira Que está esse negócio, mano Tem muita fumaça aqui E é sério Esse vídeo aqui Merece muito like Beleza? Vamos ajudar aí Vamos carimbar o dedo no like Dá like E você vai fortalecer o canal Grande Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui Lembrando Para quem não tem a camiseta Ou a blusa do canal Vai no primeiro link Da descrição Que eu estou enviando Para todo lugar do Brasil E está muito top Beleza? Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui Então Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui E é nóis E é nóis Tchau